O curso extensivo da Saná é o curso feito para você que quer estudar todos os conteúdos de residência médica em um ano. Com mais de 1.200 aulas, entremeadas por questões, você vai poder conseguir ter cadência naquilo que você vai estudar e saber todos os conteúdos para a sua prova de residência médica. Você quer tentar a Sul São Paulo, por exemplo? O curso extensivo é feito para você. Você quer tentar a PSU Minas Gerais? O curso extensivo é feito para você. Qualquer prova do Brasil é muito bem servida com o curso extensivo da Saná. Agora preste atenção, as nossas 1.200 aulas sempre vão ter 5 questões depois que vão te prometer entregar o conteúdo necessário para que você possa reforçar aquilo que você aprendeu na aula anterior. Pode parecer muito pouco no início, mas na verdade você vai entender que essas 1.200 aulas e essas 5 questões depois vão fazer com que você faça 6.000 questões e seja aprovado na residência dos seus sonhos. O curso extensivo é para você, quer fazer prova em qualquer lugar do Brasil e quer manter a sua rotina de estudo.